Uma estreia decepcionante. A seleção brasileira empatou em 0x0 com a Costa Rica nesta segunda-feira em Los Angeles, pelo Grupo D da Copa América. Os comandados de Dorival Júnior não conseguiram furar a defesa costarriquenha em um jogo em que dominou as estatísticas, como posse de bola, passes e chutes a gol. A rede chegou a balançar no primeiro tempo. Após um cruzamento pela esquerda, Rodrigo cabeceou e Marquinhos completou, mas o VAR anulou o gol. Melhor para os rivais, que celebraram bastante a conquista de um ponto diante da Canarinho, considerada a seleção mais forte da chave. Mais cedo, a Colômbia venceu o Paraguai por 2x1 e lidera o Grupo D. A seleção brasileira volta a campo na sexta-feira contra os paraguaios. No mesmo dia, a Costa Rica encara a Colômbia.